Salve, salve, galera! JohnnyMZS na área mais uma vez e hoje pra falar sobre o Fortnite no xCloud. Eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, né? Eu vi que vocês têm bastante dúvidas. A gente fez uma live ontem, foi muito legal, cara. Muita gente apareceu na live cobrindo o evento do Fortnite. Então, hoje eu vou falar sobre sensibilidade com controle no xCloud, no navegador, e sensibilidade com teclado e mouse também, com aquela extensão lá, né? Que eu já expliquei aqui no canal também como usar, né? Aquela extensão. Então, eu vou mostrar pra vocês qual sensibilidade pode ser a melhor. Também vamos falar sobre a melhoria gráfica, né? Que o Fortnite recebeu no Xbox Series X e, consequentemente, no xCloud também. E eu vou te falar também qual seria o melhor navegador pra você usar. Então, fica aí, né? Deixa o like pra dar aquela fortalecida. Se inscreve no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. Estamos quase batendo a meta de 5 mil inscritos. Tá muito próximo, hein? Então, se você puder se inscrever. Então, vamos lá, né? Eu tô aqui pelo navegador Edge no xCloud, né? Já fiz login e tudo. E já vamos falar de cara já do navegador, né? Então, basicamente, o Fortnite no xCloud funciona em quase qualquer navegador, né? Se você acessar pelo Chrome, você vai conseguir jogar. Se você acessar pelo Edge, você vai conseguir jogar. Mas, como eu falei na live de ontem, né? O navegador Edge é da própria Microsoft, né? Então, a Microsoft tá sempre desenvolvendo, atualizando o próprio navegador pra melhorar, pra ter compatibilidade 100% com o xCloud. Então, se você for pra escolher, né? Um navegador que você já usa um e funciona bem, tá tudo certo, né? Mas se você quiser testar outro navegador ou tiver que escolher algum, o Edge me parece a melhor opção justamente por ser da Microsoft, né? E eles estarem trabalhando sempre primeiro no Edge, né? Pra trazer as atualizações. E agora, falando do teste, né? Então, eu testei Fortnite no navegador Chrome e no Edge e eu não senti diferença nenhuma entre um e outro. Então, realmente, isso é só mais uma informação técnica, né? Que a Microsoft trabalha primeiro em cima do navegador dela e depois nos outros. Mas, mesmo assim, a experiência tá sendo igual nos dois. Bom, então vamos abrir aqui o Fortnite pelo xCloud, né? E já uma coisa que eu quero falar, então, né? Muita gente não tá conseguindo abrir o... Nossa! Muitas pessoas não estão conseguindo abrir o jogo, né? No xCloud. Acredito que deve ter muita gente tentando acessar o servidor. Eu, todas as vezes que eu tentei entrar, tanto no evento ontem, né? Só que, claro, eu entrei uma hora antes do evento. E todas as vezes que eu tentei entrar pelo xCloud hoje, abriu tranquilamente, muito rápido. Deu nem um minuto, ele abriu o jogo, né? O que é o que tá acontecendo aqui. Então, realmente, tá muito rápido pra mim, né? Mas, se você estiver tendo dificuldade, né? Se aquele aviãozinho lá ficar carregando, significa que o servidor tá sobrecarregado naquele momento, né? E ele tá tentando achar aí uma entrada no servidor pra você poder jogar. O mesmo valia pro Fortnite, né? Quando você conseguia passar do aviãozinho, aí chegava a hora de entrar na fila dentro do servidor do Fortnite, né? E ficava ali aquela fila. Isso porque tinha muita gente lá no servidor do Fortnite. Então, mesmo que você acessasse pelo Xbox, né? Pelo PlayStation, qualquer console ou PC, você também ia enfrentar essa fila, porque tinha muita gente tentando acessar o servidor da Epic Games, né? Mas, nesse momento, agora, também, o servidor da Epic Games tá tranquilo, tá entrando normal. Agora, falando da sensibilidade do controle, lembrando que eu uso o controle do Xbox. E cada controle pode ter uma sensibilidade diferente, né? Então, mesmo que você configure do jeito que eu mostrar aqui a minha sensibilidade, você tendo um controle diferente, pode ser que a sua experiência seja bem diferente da minha com essa mesma configuração. Então, é importante, né? Você pode até copiar a minha configuração, mas você vai ter que, talvez, ajustar ela pro seu controle e pra sua sensibilidade mesmo, né? Porque eu já tô acostumado. Essa sensibilidade que eu tenho aqui, eu copiei ela do console, né? E funciona perfeitamente pra mim no controle. Então, aqui, né, o correr automático eu deixo ligado. Construir imediatamente eu deixo ligado. Vai depender aí também do seu jeito de construção. Eu ando jogando pouco o modo construção. Então, pra mim, essas configurações de construção hoje não faz mais tanta diferença, né? Mas pode ajudar, né? Era a configuração que eu usava quando eu usava o modo construção. Editar, tempo de segurar, 0,130 segundos. Tempo segurando pra deslizar, 0,150 segundos. Redefinir eixos da câmera, eu deixo no horizontal. Tempo de redefinição de câmera, 0,100 segundos. Vibração ligado, né? Esse é padrão, você escolhe também. Sensibilidade da câmera, é o padrão, né? 4 e 4. Sensibilidade do modo de construção, 2,4x. Multiplicador de sensibilidade, 2,1x. Usar opções avançadas, ligado. Então, esse aqui é um diferencial, né? Uma coisa que eu uso diferente dos outros, que eu copiei de alguma pessoa, algum vídeo que eu vi. E, pra mim, funciona bem. Mas, aí você vai escolher, né? Você pode fazer essa configuração que eu tenho aqui, testar, ver se funciona pra você. Eu mesmo demorei um pouco pra me adaptar na minha própria sensibilidade, mas hoje, eu acho que, pra mim, funciona bem, né? Eu gosto de jogar desse jeito aqui, nem gosto mais de mexer. Então, eu achei essa daqui e, pra mim, é o ideal. Agora, aqui, descendo mais, então, né? Os avançados, como eu deixei habilitado. Então, velocidade horizontal, 43%. Velocidade vertical da câmera, 43%. Reforço, 0, 0, 0 segundos. Reforço instantâneo ligado. Sensibilidade da mira ao mirar, 7% nos dois. E 0% nesses dois de baixo, 0 segundos. Agora, configurações avançadas de sensibilidade. Então, tempo de amortecimento da câmera, 0. Aqui, eu deixo como linear. A potência da assistência de mira, 100%. Zona morta do controle, eu deixo 10%. E isso aqui, vai mudar, né? Conforme, se você utilizar a extensão mouse e teclado. Isso aqui, vai ser importante mudar, pra deixar o mais baixo possível. E eu já vou mostrar aqui, as configurações de sensibilidade, caso você use a extensão mouse e teclado. Então, veículos aqui, eu deixo ligado. E configurações do tanque, ligado. Aí, outras configurações aqui, que eu vou mostrar antes. É configurações do jogo, então, né? Que tem algumas coisas que eu acho interessante, né? É, região, então, automático. Idioma automático. Alternar disparada, ligado. Abrir portas automaticamente, eu deixo ligado. Que eu acho que é importante, né? Você já entrar na casa, já abrindo sozinho. Ativação de escalada, segurar o pulo. Combate, seguro pra tocar coleta, ligado. Alternar mira, desligado. Marcar perigo ao mirar, ligado. Coletar armas automaticamente, desligado. Isso aqui, eu usava ligado, antigamente. Mas, tava me atrapalhando no meu inventário, né? Pra organizar, então, eu deixei desligado. Organizar consumíveis automaticamente, ligado. Aqui no espaço predileto dos itens, você pode escolher também, né? O que você quer escolher no espaço 1, no espaço 2, né? E é assim que tá o meu, mas tá errado isso aqui, né? Eu nem configurei, então, não copia o meu. Faz do teu jeito. Agora, na parte construção, né? Então, redefinir a escolha da construção, ligado. Desabilitar a opção pré-edição, ligado. Construção turbo, ligado. Confirmar a edição ou soltar, ligado. Isso aqui, construção, ultimamente, eu não uso mais. Mas, eu usava antigamente, né? E era essa configuração que eu tinha. Dicas contextuais, desligado. Porque, senão, fica aparecendo na tela, é meio chato. Opções extra do jogo. Inverter visão, desligado. Inverter controles de voo, ligado. Exclusão turbo no modo criativo, ligado. Toque para vasculhar itens, ligado. Laboratório de estatística, desempenho, desligado. E modo de baixa latência de entrada, eu deixei ligado. Por causa do xCloud, né? Eu acho que pode ser que funcione melhor. E aqui, ele diz, né? Que esse recurso reduz bastante o lag na entrada dos dados. Mas, pode afetar ligeiramente a taxa de quadros em algumas situações. Eu acho que, para o xCloud, não vai fazer muita diferença. Até porque, a taxa de quadro máxima é 60 FPS. Então, eu acredito que não vai baixar mais que isso. Aqui, replay, né? Está desligado, mas, pode deixar ligado. Aqui, não faz tanta diferença. Caso você considere que a configuração atrapalha, né? Que toda essa alteração que você fez está até atrapalhando. Você pode apertar no X e reiniciar a configuração original, né? Então, agora, falando daquela extensão, né? Do teclado e mouse. Atualmente, a Microsoft ainda não liberou a opção de jogar com o teclado e mouse oficial no xCloud. Então, existe aquela extensão que eu já mostrei aqui no canal, né? Eu acredito que todo mundo, a maioria, já deve ter visto. Qualquer coisa, eu deixo o link aí nos comentários, na descrição. E aí, essa extensão aqui, então, né? Que traz teclado e mouse para o xCloud, né? E aí, você habilita aqui e começa a funcionar o teclado e mouse dentro do jogo. As configurações aqui, eu não vou mexer. No preset aqui, eu não vou mexer porque eu não sei o que pode melhorar ou não. Mas, claro, você pode também vir aqui e mexer, né? Mudar os controles e tal. Cada controle desse aqui é referente ao botão do controle, né? Então, o botão A do controle, que é o controle do Xbox, é igual ao espaço no seu teclado. E aí, você pode escolher outro, caso você queira, né? Então, isso aqui é uma pré-definição padrão. E aqui embaixo, também, tem a opção de sensibilidade, né? Que você pode aumentar ou diminuir, né? De 1 até 99, mexendo aqui na sensibilidade. Bom, eu não vou alterar, tá? Porque eu não sei jogar no teclado e mouse, então não vai nem adiantar eu tentar entrar, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. No Twitter, o Daniel, que segue nós aqui, nosso inscrito do canal, trouxe uma dica aqui de configurações. E eu retuitei lá, caso vocês queiram dar uma olhada. E aí, muda um pouco a configuração do controle, caso você jogue, então, com teclado e mouse, né? Essas aqui são as configurações. E aí, o destaque que ele deu aqui, né? É que a zona morta tem que estar o mais baixo possível. E aqui, ele deixou com 5%, talvez porque é o mínimo que ele conseguiu deixar. E fazendo essa configuração, ele disse que tem uma boa experiência com o xCloud, com teclado e mouse. Então, caso vocês queiram testar dessa forma, faz isso e usa com teclado e mouse para ver como que vai funcionar para vocês. Outra coisa que é importante observar também, caso você tenha um mouse gamer, né? E tal, ele tem aquelas funções de aumentar o DPI, diminuir. Então, é bom ficar atento nisso, né? Porque isso pode também causar aí uma diferença durante o uso da extensão teclado e mouse. Bom, e eu vou entrar aqui numa partidinha só para mostrar para vocês, então, a questão gráfica, né? Bom, o que acontece, né? O Fortnite atualizou e agora ele está usando aí a Unreal Engine 5.1, se eu não me engano. E começou a trazer novos gráficos para o Fortnite, né? Você vê que... você nota aqui a paisagem, né? As texturas estão diferentes no jogo. Isso acontece no Xbox Series X e S, no PC e no mobile, né? No Android, caso você baixe o aplicativo oficial do jogo, você vai ter também a experiência dos gráficos originais. E no xCloud, né? Não é diferente, porque, para quem não sabe, o xCloud executa uma versão do Xbox Series X, né? Então, é como se você executasse um... ligasse um Xbox Series X lá na nuvem e você jogasse aí Fortnite dentro do Xbox Series X na nuvem da Microsoft. Então, a experiência gráfica do Fortnite é exatamente igual ao que você tem de experiência no Xbox Series X e S. A diferença, né? Que a gente pode notar é que no streaming atualmente, no streaming de vídeo, né? A gente percebe que existe um certo... Uma pixelização muito pequena, né? Da imagem que faz a diferença, né? Tipo, a resolução da imagem não fica igual à resolução do console, né? Mesmo que você esteja executando em 1080p no Xbox Series X e 1080p no xCloud, né? Que é o máximo. 1080p, 60fps. A experiência não é a mesma, né? Porque a imagem não fica 100% nítida, né? Por causa do cloud, né? Da nuvem, do streaming de imagem. Mesmo assim, cara, a experiência tá fantástica, né? Eu joguei o evento ontem e, cara, não travou nenhuma vez, não caiu nenhuma vez. Foi 100% pra mim. E agora jogando a mesma coisa, né? Hoje eu joguei uma partida no xCloud, consegui ganhar uma e rodou aqui. Acabei não gravando, mas rodou 100%, não caiu nenhuma vez. E eu tô deixando aqui em tela, não tô nem deixando em tela cheia pra vocês verem que tá rodando aqui no navegador tranquilo, né? E assim, a experiência de gameplay também tá igual, cara, porque eu não tô sentindo nenhum delay no jogo. Ó, agora vocês perceberam que deu uma quadriculada quando eu acelerei a imagem. Isso não tava acontecendo, mas, né, pode acontecer e é do streaming, né? Isso acontece mesmo, mas não interfere a jogabilidade, né? Não interfere a gente jogar o jogo e você ter uma experiência fantástica aqui no xCloud, no Fortnite com o xCloud. Então, eu acho que, assim, a Microsoft tá de parabéns, né? Pelo xCloud fazia tempo, né? Eu já tinha testado o xCloud aqui na Fortnite, né? No xCloud com vocês, mas já faz um tempo, né, cara? Já faz bastante tempo e não tava... Tava rodando bem, mas eu acho que agora parece que melhorou, cara. Não tem input lag nenhum, o controle tá tranquilo, qualidade de imagem, né? Tá muito boa. Então, tá muito bom jogar pelo xCloud. Dá pra jogar tranquilamente aí, sem precisar ter o console, pagar caro no console ou mesmo no PC. Então, se você puder deixar o like e dar aquela fortalecida, se inscrever no canal pra gente bater aquela meta dos 5 mil inscritos. Tamo junto, valeu e até a próxima!